Eu tô testando o microfone, tá? Então, vamos preparar essa pele que vocês pediram aí, que semana passada tivemos o olho pra bombar no Instagram aqui no canal E hoje temos a pele de respeito pra bombar no Instagram O que é legal, que a luz não tá deixando vocês perceber tanto Estou com a pele cagada, cheia de espinhas Então, dá pra dar um truque aqui e ensinar bem vocês Outra coisa, se você tá chegando aqui no canal, não conhece, tá conhecendo agora Ou se você já assiste o canal e não sei por que não tá inscrito aqui Bora se inscrever, me ajudar a chegar nesses 50 mil Que olha, gente, que eu tô falando desses 50 mil aqui nesse canal e ele não chega, né? Chega os 100 mil, mas não chega os 50 Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do like Partiu preparar essa pele, porque eu tô só a cara da derrota Se não fosse as luzes e não fosse o ISO e tudo mais, gente O negócio tá tenso aqui Não existe pele bonita, pele que dure, pele enfim Se você não tiver com uma pele bem cuidada antes Ou seja, limpa e hidratada, tá? Eu vou usar essa água micelar aqui da Hidraderma, que é o que tá tendo, né? Não é a que eu mais gosto da vida A que eu mais gosto da vida, com certeza, é a da L'Oreal Mas não tá tendo, né? Então vamos com essa daqui mesmo E, gente, eu não sei o que que é, mas tá me dando tanta espinha Esse mês que... Olha... Eu, ao contrário do que eu falei, acho que é um mês aqui no canal Que eu andava gostando muito de fazer a pele ou a sobrancelha antes Hoje eu já tô preferindo fazer a sobrancelha por último Praticamente na maquiagem Então mudou algumas coisinhas Pele bem limpinha, você tem que hidratar ela Seja com creme, seja com aqueles olhinhos que tá na moda Enfim, você tem que hidratar a sua pele Eu vou hidratar a minha com aquele olhinho Que eu falei pra vocês que eu comprei lá da... Esse aqui, ó Que eu guardei pra mostrar Lágrimas mágicas premium da Face Beauty E aí eu ponho assim, ó No centro do rosto E espalho pro resto Gente, esse trenzinho É muito cheiroso E principalmente aqui essa região da olheira Que eu preciso de mais hidratação Hidrata muito Mas muito mesmo Passando ele Ele já serve de primer Porque ele deixa a pele pegajosinha, sabe? Fica bem bom Se eu quiser E eu vou fazer Porque eu tô mostrando pra vocês Eu passo outro primer Se não, eu posso ir direto pra base O primer que eu vou usar hoje Vai ser o primer Instamate Da Candice Berenice Porque assim Não tem muito uma lógica, tá? É... Falar pra vocês que eu sinto Que ele esconde os poros Já senti mais Não sei Se meus poros eram mais fechados Hoje eu não sinto Que faça muita diferença Nos meus poros Mas eu gosto do resultado final Da maquiagem com ele Tá? E aí eu passo assim Focando mais aqui na zona T Na região das olheiras De base É sempre legal você usar uma base Que tenha uma cobertura alta Porque Quanto mais perfeita tiver a sua pele Na hora da preparação Mais perfeita na foto E menos correção Com Makeup 360 Esses aplicativos de correção Você vai ter que fazer Tá? Eu não gosto de usar Corretivo anulador Mas no carro No carro No carro No carro não, né Carla? No caso Se eu fosse passar Algum corretivo anulador Aqui Nas duas espinhas Três Nossa, não vou nem ficar contando É... Nas espinhas que eu tô Seria o verde Porque é o verde Que camufla o vermelho Ok? Eu vou usar duas bases Bem pesadinhas E pronto Tá tudo certo, né? Eu vou pôr a base Da Ruby Rose Porque ela tem uma cobertura Bem boa E toma cuidado Principalmente se tiver cabelo escuro Que nem eu Pra não ir base Porque se for base Ferrou E vou pôr um pouquinho Da base Da Candice Berenice Também Que ela também tem uma cobertura Boa E Fica bonita na pele Vou espalhar essa base Com a Beauty Blender Porque eu acho Que é o jeito Que a base fica Mais bonita No rosto Não importa Essa é a pele básica Pra você fazer Pra sair bem numa foto Pra quando a câmera roubar Aqueles 30, 40% Que costuma roubar A sua maquiagem ainda sair, tá? É muito importante você fazer Tanto o contorno claro Quanto o contorno escuro Pra evidenciar Pra te ajudar A assaltar mais Essa maquiagem no seu rosto Eu gosto muito Eu gosto muito Pra fazer contorno cremoso Dessa paletinha da Ruby Rose Não adianta É, já testei outras Mas pra mim Não tem igual Eu gosto do tom Do marrom Que tem aqui Eu gosto muito De usar esse aqui Da Real Techniques Eu venho nesse segundo marrom Com o lado Cabelo Abaixo do olho Pra hora que eu esfumar Esse corretivo não sumir Já venho com a esponjinha Esfumando E clareando Bem essa região Porque na foto Essa região clareada Faz muita diferença, tá? Olha Na foto e no vídeo Muda completamente o rosto Praticamente E aí pode pôr bastante Pra hora que você for esfumar A buchinha não leva a tudo Vou pôr um risquinho aqui No topo do meu nariz E aí eu esfumo também E aí o nariz já ficou mais fininho Aqui no queixo E no centro da testa também Pra ajudar a dar aquela iluminada Uma coisa que eu gosto muito de fazer É usar iluminador líquido, tá? Quando eu vou maquiar assim Porque eu acho que faz muita diferença E aí eu aplico esse iluminador E esfumo com a esponjinha Pra tirar a marcação Esse aqui é da quem disse Berenice É o Ourix, tá? Pra quem quiser saber Um passo muito importante Muito importante mesmo É Você selar bem esses pontos claros E um pó que eu tô gostando muito Pra selar E ele é super baratinho É o HD da Colos, tá? Ele é muito fininho Nunca tinha acertado usar esse pó Porque eu tentava usar ele com pincel E esse pó é pra ser usado com uma esponjinha Pra depositar estilo baked mesmo Então o que eu faço? Eu venho Eu venho Dou aquela esfumadinha Pra tirar qualquer marcação Pego bastante pó E coloco Selando essa área Aí você põe no alto do nariz Aqui na testa Onde iluminou Basicamente esse pó clarinho Ele vai nos lugares Que você iluminou o seu rosto Se você achar que fica bom Você passa um pouquinho aqui Pra dar aquela Valorizada no seu contorno Eu vou passar Bem pouquinho aqui Tá? Não vou trazer muito pra perto da boca Porque eu trouxe outro dia E não gostei do resultado desse pó Perto da boca Agora o meu contorno Eu vou fazer com esse pó Da Mahave Que é o bronzã Ele tem um pouquinho de brilho Mas eu acho que o brilho Faz uma diferença Assim, se for muito opaco Na foto eu não gosto Acho que fica meio Cara de sujo, sabe? Eu ando preferindo pós assim Com um pouquinho de brilho De cintilância Eu acho que fica mais bonito Na pele Esse tipo de pó Do que aqueles extremamente mates Pego um pincel fofinho Pego esse pó E venho aqui Da onde termina meu cabelo Iluminando Iluminando não, né? Contornando Aqui pra Aqui Mais próximo do meu olho Pra deixar meu rosto bem anguloso E sair na foto Olha a diferença Tá vendo como diminuiu O meu rosto já E se eu não tivesse fazendo isso Não ia dar essa profundidade Que tá dando E usando assim O contorno Em cima do contorno cremoso Ele evidencia muito mais E dura muito mais também Se você estiver preparando A sua pele de fato Pra ir pra uma festa Vai durar muito, muito mais Com um pincel grandão agora E um pó da cor do meu rosto Esse aqui é o 03 da Vult Eu venho tirando Esse excesso de pó Que tá no meu rosto Esfumando agora Com um Da cor do meu rosto Que vai fazer Toda a diferença Agora Vai tirar O peso Do Pó que ficou fazendo O baked aqui Agora vai da sua ordem Eu gosto Eu prefiro passar o iluminador E depois o blush Mas eu faço nessa sequência aqui Eu venho com o iluminador Menos brilhoso Assim Mais natural Nas regiões Que eu mais gosto De iluminar Então eu vou Depositar o soft Tintin gentle Tá aqui No alto da maçã Perto do olho No nariz Na testa No queixo Na boca Quase no rosto inteiro Agora eu vou usar esse blush Que é o Peaches Da MAC Que eu amo A cor desse blush E passo aqui Na maçã Eu não gosto De dar o sorriso Às vezes Eu até caio nesse erro Mas normalmente Eu passo assim Eu procuro ver Onde é mais saltado E já passo Porque o sorriso Você ergue o seu semblante A hora que você solta o sorriso O seu semblante cai Obviamente o seu rosto A sua afeição Vai ficar caída Também né Amiga Se você Passou o blush Com o seu rosto Numa posição E depois você soltou Aquela posição Obviamente O seu blush Ficou caído E aí eu dou uma passadinha Aqui assim ó Tipo sunstrip Porque eu gosto Desse efeito aqui Do meio do rosto Mais Coradinho E aí eu sempre pego Um iluminador mais power Mais potente Mais, mais, mais Molho um pincel Eita que sim Tá? Pra deixar o pincel Úmidozinho Vou pegar ele com o dedo Pra pegar bastante E vou pôr Aonde eu quero Esse estouro Mais evidenciado Tá? E aí eu venho com o pincel E Esfumo Pra saltar Bem esse brilho Fica bem de rico Bem natural Hum, que gata garota Aí eu passo aqui No topo do nariz Na pontinha Pra erguer esse nariz Que eu fiz No queixo E estamos prontas Essa é a preparação De pele Estourinho Deixa eu baixar a luz Pra vocês verem Um pouquinho Preparação de pele Gringolística Pra vocês aqui E é isso meus amores Eu espero que as dicas Tenham sido bem úteis Pra vocês Que vocês tenham Consigo aproveitar Pegar E assim Não se apega Os produtos que eu usei Usa o que você tem aí Se apega mais As técnicas As dicas Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Criar também uma pele Pra bombar Lá no seu Instagram Tá bom? Então é isso Um super beijo Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau